E a justiça de Arasatuba acatou a representação do Ministério Público e arquivou o inquérito policial que apurou aquelas denúncias de injúria racial e constrangimento ilegal feitas ali pela produtora cultural Flávia Nascimento dos Santos, de 23 anos. Está lembrado dessa história? Então, ela procurou a polícia depois de uma confusão que foi registrada em um supermercado da cidade. O caso foi há dois meses. Vamos relembrar. Nas imagens das câmeras de segurança, Flávia aparece chegando ao mercado. Um segurança começa a acompanhar a movimentação da jovem. Logo, ela percebe que está sendo seguida e começa a discutir com segurança. Um segundo funcionário se aproxima e tenta pedir calma. Logo, um terceiro funcionário do supermercado se aproxima e os dois começam a discutir. A produtora cultural vira as compras no chão e em seguida é agredida. A repercussão foi grande e um protesto pacífico contra o racismo foi realizado na frente do local. E olha só, para a justiça, o caso não teve ligação com o racismo. A defesa da produtora cultural não concorda com esse entendimento e diz que vai ingressar com um novo processo. Já o funcionário que agarrou a vítima pelo pescoço pode responder pelo crime de agressão. A pena é de no máximo três meses e pode ser revertida em pagamento de cestas básicas ou então de multa.